Já estamos de volta com o programa Espaço Acadêmico, recebemos hoje a coordenadora do curso de jornalismo, professora Vânia Brás. Bom, professor, hoje nós estamos falando sobre as mudanças na grade curricular do curso de jornalismo, né? E um pouco antes da gente encerrar esse bloco, a gente falava sobre a carga horária do estágio. Agora, a carga horária do curso também será alterada? Será, Fabiana? Nós tínhamos antes como diretriz carga horária do curso de 2.700 horas e com essa nova resolução ela passa a ter no mínimo 3.000 horas, ou seja, teríamos 300 horas complementares na nossa nova proposta de curso. E como que vocês estão se preparando para essa e para as outras mudanças também? Vocês têm dois anos, né, para adequação final, total da diretriz, né? Isso, temos. Nossa pretensão é iniciar o curso em 2015 já com a nova grade. Nós começamos as reuniões a partir de março do próximo ano para apresentar a nova grade ao Conselho Superior da Universidade já no meio do ano, ou seja, para que a gente tenha já durante o ano de 2014 já essa grade estruturada. A nossa ideia inicial é começar a trabalhar com os professores, que a gente chama de NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é o núcleo formado por alguns professores do curso de comunicação, principalmente de jornalismo, que vão discutir essas novas diretrizes exigidas pelo Ministério da Educação. E também a parceria com os profissionais do mercado. Nós já entramos em contato com alguns veículos, rádio, TV e a mídia impressa da região, para estabelecer a melhor data, para conversar com esses profissionais, e estabelecer com eles como implantar essas novas mudanças para o curso. E professora, como que ficam os alunos que estão cursando? Aí é uma questão bem interessante, porque a gente pode fazer com que os alunos que já estão cursando, também adaptar o currículo para que esses alunos tenham também conteúdos novos, ou então estabelecer que só os alunos que entrem a partir do ano X, por exemplo, tenham essa nova grade. Isso vai depender não só da coordenação, mas da direção maior da instituição. Ela necessariamente vai definir se os alunos que já estão cursando entram nessa nova grade curricular ou não. Isso ainda são discussões que virão com as novas propostas. Mas é interessante também a gente observar que mesmo esses alunos podendo ou não entrar nessa grade nova, nós não teremos mudanças tão drásticas. Porque o nosso curso já implanta muitas das questões que foram solicitadas nessas novas diretrizes, como a obrigatoriedade do estágio, essa questão de um profissional mais multifacetado, essas práticas mais profissionais. A gente tem um exemplo da própria TV Univap, que já realiza muito dessas práticas. Então, nós já temos algumas coisas implantadas, que já fazemos isso há um bom tempo, que começam a ser exigências agora para os cursos. Mas, para a gente, já está mais tranquilo. Nós já estamos, vamos dizer assim, meio caminho andado. E, professora, o veículo impresso, ele sempre foi um parâmetro para os cursos de jornalismo. Como que fica isso agora? Porque esse cenário mudou muito, né? Mudou. Mudou bastante. E as novas diretrizes também colocam isso. A prática laboratorial impressa, ela não será primordial, o que significa isso? Ela não será única. Porque antes nós tínhamos como exigência que todo aluno que cursasse a universidade, ou curso de jornalismo, ele deveria ter como obrigatoriedade do curso, uma prática laboratorial de um material impresso. Ou seja, de uma mídia impressa. A gente teria que ter um jornal ou uma revista. Agora não, ele já deixa mais aberto. Isso, ele não servirá mais como base. Ele terá, vamos dizer assim, que é abraçar também outras mídias. O que, é claro, não quer dizer que ele não é mais importante, né? A gente sabe ainda do papel do veículo impresso também, né? Que é fundamental. É fundamental. Não dá para a gente... Não dá para esquecer, deixar de lado. Pelo contrário, ele até ainda serve de base para outros veículos. Muitos veículos são pautados ainda pelo impresso, né? Então, assim, nós continuamos trabalhando com o jornal laboratório, tendo o jornal, né? Que é o nosso jornal foco em foco, ainda como uma mídia implementada e utilizada, mas nós vamos trabalhar também com a revista online, que também nós já temos, e que ela muda a cada turma que vai entrando. A gente só vai estar estruturando isso para pensar como a gente vai fazer isso, porque a cada semestre ela muda, muda de nome, muda toda a estética da revista online. Isso a gente vai estabelecer um padrão, a gente vai trabalhar com isso. E vamos também pensar em outros meios, porque hoje a gente trabalha com um olhar muito de cross-mídia, né? Que é uma mídia, vamos dizer assim, que é o empregar de outras mídias em uma só. Então, a gente tem também o olhar para as telas, a gente tem que entender que a gente tem segunda tela, a gente tem que pensar em todas essas novas possibilidades, que são exigências de um novo perfil de profissional. E aqui na universidade, os cursos da faculdade de comunicação, eles já trabalham de maneira integrada? Existe algum projeto quanto a isso? Existem, existem projetos que são, recebem até esse nome, que é o projeto de comunicação integrada, que trabalha com alunos de jornalismo, publicidade e rádio e TV juntos, que objetivam já esse olhar para que os alunos comecem a entender que esses profissionais não conseguem trabalhar sozinhos. E a gente tem também disciplinas específicas, não só projetos, mas disciplinas que mostram isso. A gente tem a disciplina que é de interface dos profissionais de comunicação, que é mostrar mesmo como esses profissionais, em que áreas eles podem atuar, em que áreas eles atuam em conjunto. Então, nós já temos algumas práticas e disciplinas que mostram isso para esses alunos. E a gente também tem, que é a exigência também dessa nova diretriz, mas que a gente já trabalha, é tentar interligar as disciplinas, fazer algo multidisciplinário. Tanto que os alunos hoje, eu tive essa experiência até há dias com alguns alunos que mostraram e questionaram isso. Ah, eu observo que esse conteúdo também tem relação com o conteúdo da disciplina tal. Isso começa já, é o pontapé inicial para mostrar que a gente tem essa multidisciplinaridade. Que as disciplinas, elas não só se convergem, se falam, mas porque elas são importantes para que você não aprenda, não entenda de forma fragmentada, mas entenda que tudo é complementar. E professor, o nosso programa já está quase chegando ao fim. Eu queria que você falasse sobre o desafio de ensinar, o desafio de estar à frente dessa coordenação do curso. Porque o perfil do aluno mudou muito também, né? Mudou, mudou bastante. A gente vê isso em sala de aula. É engraçado que nós temos alunos que são extremamente conectados. O que significa isso? Ao mesmo tempo que ele está te ouvindo, ele está buscando aquilo que você está falando num tablet, por exemplo. Então, ele está extremamente conectado. E só que ele carrega um problema grande dessa geração. Que é estar muito conectado, ter muita informação ao mesmo tempo e ter dificuldade para filtrar essa informação. Então, o que ele faz? Ele absorve muita coisa, mas de forma superficial. Então, cabe a gente tentar explorar e aprofundar o conhecimento dele em algumas áreas, em algumas possibilidades que ele mesmo, muitas vezes, sugere. Então, o profissional ou o educador, ele também tem que estar conectado a esse novo aluno, a esse novo profissional que está chegando e que vai sair cada vez mais conectado para o mercado. Então, a gente não pode esquecer que esse olhar a gente tem que ter. E você acha que acompanhar o aluno é o principal desafio ou você ainda acha que é no ensino mesmo? Fabi, eu acho que as duas coisas estão muito ligadas. Porque eu acho que a educação hoje, muitos teóricos ainda dizem que a gente está atrasado, que a gente tem um aluno no século XXI, a escola no século XX e os professores no século XIX. Eu acho que a gente já começou a melhorar, mas eu acho que é um esforço aí contínuo. Eu acho que ensinar é um desafio, o professor tem que estar conectado e tem que estar cada vez mais aperfeiçoado. E o aluno também tem que estar aberto e também tentando entender que ele está absorvendo muito, mas ele vai ter que se especializar, ele vai ter que se focar. É isso. Bom, muito obrigada, viu, professora? Foi ótimo te receber aqui, falar mais sobre o curso, né? Para que as pessoas possam entender mais sobre a profissão e também sobre essas mudanças que vêm aí. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço e espero que nós tenhamos futuros jornalistas atuantes, formados aqui pela Univap, não só atuantes no mercado, mas sendo realmente lembrados como ótimos profissionais. Com certeza. Bom, se você quiser saber mais sobre o curso de jornalismo e também sobre os outros cursos da Univap, você pode acessar a página www.univap.br. Curte a nossa página no Facebook e a gente se encontra aqui na programação da TV Univap. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho